Uma das companhias de dança mais elogiadas do Brasil começa uma temporada de apresentações hoje em São Paulo. O grupo Corpo de Minas Gerais faz a estreia de Iman, sua nova coreografia. Técnica, sensibilidade e expressão. Três elementos que se unem no palco a cada passo. Roupas simples deixam amostros músculos, que lembram o trabalho duro para alcançar a excelência em cada movimento. E a marca registrada do grupo Corpo, uma dança cênica com sincronia perfeita. Iman, o novo espetáculo da Companhia Mineira, tem estreia nacional hoje em São Paulo. A proposta dessa coreografia é mostrar as dualidades do mundo. A ideia que eu tinha a princípio era de falar de dualidade, de polaridade dos apóstolos que se atraem. E o Iman, na verdade, é isso. O Iman tem essa possibilidade de, dependendo dos polos que você coloca um na frente do outro, eles se expulsam, se rechaçam ou se atraem. Foi mais de um ano de trabalho para criar o espetáculo. Ao todo, 19 bailarinos sobem ao palco em pequenos grupos, encenando um jogo de união e dispersão. Além da originalidade nos movimentos, uma ajuda inédita da tecnologia. Este é o primeiro espetáculo que faz uso de refletores tão potentes. O resultado disso, inusitados efeitos de luz. O coreógrafo recriou, em sete cores diferentes, o arrebol. Aquele efeito que deixa as nuvens coloridas pela luz do sol, enquanto ele nasce ou se põe. E ele é um trabalho que é completamente para cima. É um trabalho bem humorado. Para dar o tom de alto astral que o coreógrafo queria, uma trilha que mistura vários gêneros musicais. Os recursos usados desconstróem o ritmo para que ele seja recriado a partir do movimento dos corpos dos bailarinos. A gente não trabalhava junto com a coreografia, a gente trabalhava a priori. Então, a gente não estava vendo a coreografia. A gente imaginava um espaço cênico na nossa mente, eles dançavam um pouco no estúdio e a gente ia criando com a nossa imaginação aberta. Muito rico, muito prazeroso de fazer, porque a gente fica imaginando esse pessoal dançando, a música que a gente vai fazer, o que pode dar certo, que tipo de coisa vai estimular eles, entendeu? E isso aí é demais. Música e dança caminham juntas no palco para a mesma direção, para o alto, onde os pés ficam bem longe do chão. Música